Toda a família luciferiana deste templo presta apoio a J.A. Toda a família luciferiana deste templo presta apoio a J.A. Crente ligado! Parece que J.A. não somente mudou de gênero, existe algo obscuro por trás de tudo o que aconteceu com J.A. Saiu por aí alguns rumores de que ele pode ter relação com satanismo, até então não tinha nada confirmado. Mas agora saiu um vídeo comprometedor sobre J.A. Será mesmo? J.A. Tem algum pacto com o capiroto? Bom, fique comigo neste vídeo até o final. Crente ligado! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal! Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, e também ative o sininho das notificações clicando em todos. Você também pode deixar um like para nos ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Então, hoje em dia está se tornando comum, os jovens que estão se perdendo. A cada dia que passa os jovens estão se perdendo pelo caminho muito rápido, existem muitos jovens que se desviaram dos caminhos de Deus e isso é notório. Um caso específico é o ex-cantor gospel J.A. que resolver achar que é uma mulher e mudou todo o seu jeito. Pelo visto ele deixou o cabelo crescer, colocou uns peitinhos e por aí vai. Bom, nós respeitamos isso. Temos o livre-arbítrio e cada um faz o que quiser da sua vida. Mas até então seria só uma troca de gênero, onde ele diz ser uma trans. Porém, surgiu muito rumores de que o cantor estaria mudando de lado. Parece que ele mudou da luz para as trevas. Pode ser que ele tenha algum tipo de pacto com o demônio. Entenda aqui bem as minhas palavras. Eu disse pode ser. Não estou afirmando nada. Tem uma foto antiga dele. Ele aparece fazendo a mão chifrada. Isso nós sabemos que tem um significado. É uma saudação luciferiana. Mas até aí está tudo certo. Isso aí passou batido mesmo. Depois que ele se revelou no clipe dele Pessoa Certa, ele colocou um símbolo na capa. Esse símbolo é o sigilo de Lúcifer. Um símbolo satânico que conecta o homem a Satanás. Isso bem resumido mesmo. Até então ninguém falou nada sobre isso. Até que surgiu o satanista Vicky Vanilla e grava um vídeo dizendo o que representa esse símbolo. Já faz um tempo que J.A. abandonou de vez o cristianismo depois de uma série de traumas e perseguições dos religiosos por conta de sua identidade de gênero. Hoje a J.A., uma mulher trans, é além de tudo pactuada com Lúcifer. Exatamente. J.A. postou uma foto com o sigilo de Lúcifer estampado. Aqui está a foto dela, belíssima. E aqui o sigilo de Lúcifer do Grimorium Vero. O símbolo que usamos nas ordens luciferianas para nos conectarmos com a energia de iluminação, de gnose, de sabedoria do nosso Pai da Luz. E após tanto tempo caluniado, finalmente a estrela da manhã se revela novamente na vida de muitos. Ave Lúcifer. Salve o Aion de Horus. Em seguida ele grava outro clipe com o título de Eden. Pensa bem. Olha o nome do clipe. O que J.A. está querendo passar com essas mensagens? Um youtuber chegou a fazer uma análise desse clipe de J.A. e mostrou diversas mensagens subliminares. O youtuber do canal Palavra Revelada. Mas até então são só especulações, porém com grandes semelhanças. É uma mensagem que mostra já direto no nome do clipe. Éden. Éden. Aonde que o homem caiu? Aonde que o homem perdeu a conexão com Deus? Foi no Éden. E quem é que fez com que o homem perdesse a conexão com Deus? Quem é que fez com que o homem perdesse o contato com Deus? Foi a serpente, ou seja, Satanás. Dá uma olhada nesse clipe que está pesado. Você pode ver aqui que esse aqui é o Éden. Eles mostram ali, eles representam essa imagem aqui. Você vê que ali está escrito Éden. Está escrito aqui Éden. Dá uma olhada aí. Olha só. Só que esse aqui é um Éden diferente. Não é diferente, hein? Não é diferente. Parece que esse Éden aí está em trevas. Comenta aí se você acha isso também. Esse Éden aí está esquisito. Parece que esse Éden aí está em trevas. Esse jardim do Éden. Então vamos lá. Mas agora novamente o satanista Vicky Vanilha surge dizendo algo que é bem intrigante. Esse é um grupo de satanistas que anunciam o apoio a JA, dizendo assim, Nunca negue Lúcifer. Eles prestam apoio para JA. E parabeniza JA por ser quem ele é. Dá só uma olhada. Toda a família luciferiana deste templo presta apoio a JA. Parabéns por ser quem tu és, JA. Nunca negue Lúcifer no seu coração. Nós estamos aqui vibrando por você para que você fique sempre protegido dos haters e dos reprimidos. Salve, satan! Então você entendeu aí o que eles querem dizer em apoiar JA? O que você acha? Vou por de novo aqui o vídeo para você dar mais uma olhada nisso aí. Toda a família luciferiana deste templo presta apoio a JA. Parabéns por ser quem tu és, JA. Nunca negue Lúcifer no seu coração. Nós estamos aqui vibrando por você para que você fique sempre protegido dos haters e dos reprimidos. Salve, satan! Então depois de ver isso, o que você tem a dizer? Seria isso uma confirmação de que JA tem pacto com o diabo? Depois de todos esses rumores, esses símbolos que aparecem em seus clipes. Teria JA algum tipo de ligação com as trevas? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. Crente Ligado! Não se esqueça de assinar o nosso canal do Telegram. É de graça, viu? Não paga nada! Assinando você vai ter acesso às notícias do canal em primeira mão. Clique no primeiro link da descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho